Meus queridos irmãos, rapaz do Altíssimo, aqui vai mais um vídeo que vai vos informar acerca de um plano diabólico que eles estão planejando muito em breve, dizerem ao mundo que há extraterrestres. Eu quero vos dizer assim, olhe para, não sei se você está vendo do seu computador, do seu telefone, olhe para isto aqui, se você vir isto aqui, o que é que você vai pensar que isso é? Extraterrestres e demônios. Pois eu quero vos dizer que se vê aqui na capa deste jornal, este jornal é acredível, quer dizer, é um jornal que nós podemos acreditar e ele diz aqui assim, este chefe da segurança espacial israelense afirma que alienígenas estão entre nós, mas a humanidade não está preparada para a revelação e apresenta-se com um demônio destes assim. Olha, infelizmente eu sei que algumas pessoas já têm a sua mente manipulada e dizem que realmente, ah, dizem até, este mundo é tão grande, deve haver muitos planetas e lá deve haver outras pessoas. E terceiros, retificando o que eu estou dizendo, eu quero dizer aos irmãos que nós devemos acreditar naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. As Sagradas Escrituras dizem que realmente há o Sol, a Lua e há a Terra e falam nos humanos, mas estes seres que eles estão sendo, como é que é dizer, pintados, pintados e vão ser apresentados ao mundo como se fossem realmente extraterrestres. O que é que quer dizer extraterrestres? Alguém que não é da Terra. Um ser que não é da Terra. E então, meus irmãos, preparem-se, porque aquilo que eu vou dizer aqui é forte. E, aliás, está saindo por todos os lados informações, ultimamente, acerca disto. E eu quero dizer aos irmãos que foi dito a uma mulher que, por acaso, puse aí o vídeo, e puse no meu canal a palaia de Yeshua e não sei se saiu. Esta mulher disse que a última cartada, a última cartada seria a apresentação dos extraterrestres e, então, como vocês acabaram de ler, este homem, que é um ex-chefe de segurança espacial israelense, afirma que alienígenas estão entre nós, mas que a humanidade não está preparada para a revelação. Eles estão preparando, até o Papa Francisco, já puse aí um vídeo em que ele diz que, se aparecesse uma expedição de marcianos na Terra, verdes, com aquelas orelhas, que o Padre os batizaria. Segundo, porque isto aqui é as armadilhas que o diabo põe entre nós, meus irmãos, e nós precisamos nos livrar delas. Nós precisamos de capacidade para enfrentar e desmascarar estes seres, que não são nada mais, nada menos do que demônios e que eles vão estar entre as pessoas infelizes. Desde já, quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que estão ativando o sininho para receberem os meus vídeos e também que estão compartilhando para que mais pessoas possam ler, ou seja, ver e ouvir estas notícias, porque as pessoas precisam saber. Porque, às vezes, há uma coisa aos irmãos, eles vão anunciar na televisão, quando isso for anunciado, eles vão anunciar de uma maneira tão melada, tão cheia de mel, que muitas pessoas vão cair se não tiverem os seus olhos abertos. Você sabia quem é Paul Hellyer? Vocês estão vendo o meu canzinho que está comendo um ossinho ali atrás? Eu não sei quem é este Paul Hellyer, mas eu vi por aqui, para vocês verem quem é. Deixa eu ver aqui, não tenho bem a certeza, deixa eu ver o que é que elas vão dizer aqui. Ele é um, ele foi o ex-ministro da Defesa Nacional do Canadá na década de 1960. E eu penso que é este homem, se não me engano, este homem que está aqui, deixa eu pôr aqui fotos. E é este mesmo, porque até aparece isso aqui assim. Ok, só o jornal estava dizendo se nós conhecíamos quem era este tal homem. E aqui está, olha, ele aqui assim. Vamos então ver quem é este homem. Diz assim, olha. Você sabe quem é Paul Hellyer? Ele foi o ex-ministro da Defesa Nacional do Canadá na década de 1960, durante a Guerra Fria. E desde 1995, tem revelado publicamente, pelo menos 4 espécies extraterrestres, tem visitado a Terra por décadas e que os principais governos estão cooperando ativamente com elas. Hellyer alega que espécies estranhas viajaram para a Terra de diferentes sistemas estelares. Muitos são benignos e benevolentes, mas outros nem tanto. Existem alienígenas que vêm de Andrômeda e outros que habitam as Luas de Saturno. Então, eu quero dizer aos irmãos, que não sei se vocês já viram, tem aí um vídeo do Presidente Clinton, que diz que há Luas, há Sois. Ele diz que há mais do que aquilo que nós podemos imaginar. E então ele diz que estes seres vêm da Lua, do Saturno. Também garante que haja uma Federação Galáctica e eles tenham regras. Uma delas é não interferir nos eventos que acontecem na Terra. Mas há muitos mais, pois parece que os visitantes extraterrestres tentaram alertar a raça humana sobre os cursos da civilização. Em vez disso, alguns interpretam as suas visitas como uma ameaça à raça humana. Você pode pensar que o que Elia alega é ficção científica, uma invenção de mente hiperativa. Mas você tem que se lembrar que ele é um teórico de conspiração, é um leuco, é um feminista da Defesa Nacional do Canadá. E decidiu revelar a verdade a nós que eles escondem. Mas Elia não está sozinho e agora é uma revelação chocante do ex-chefe do Programa de Segurança Especial de Israel, que é este homem, está aqui. Portanto, afirma que os alienígenas estão em contato real e secreto com os Estados Unidos e Israel. Mas eles também mantêm a sua existência em segredo porque a humanidade não está pronta. A grande revelação. A Ayn Ejet, que é este homem, que fez chefe do Programa de Segurança Especial de Israel por mais de 30 anos e em general aposentado, descreveu a chamada Federação Galáctica, que administra uma base subterrânea em Marte, em um pacto secreto com Washington. Mas os alienígenas tiveram que interferir para impedir que Donald Trump, quando ele parecia prestes a revelar os seus segredos, disse ele ao jornal, os irmãos estão vendo como é que o presidente Donald Trump ia revelar isso à humanidade. So, Azred, 87 anos, acrescentou que os alienígenas não virão à luz até que a humanidade possa evoluir e atingir um nível superior de tecnologia para visitar estes mundos. Vocês sabem como é que eles vão fazer isso. E então, tudo isso está encaminhando-se para que, através dessas picadas, as pessoas ficam com muita tecnologia no corpo e aí as pessoas possam evoluir. Como ele disse aqui. Ele não disse que era através das picadas, claro. O ex-chefe da Segurança Espacial de 87 anos não disse há contretempo que os alienígenas estão escondidos de nós. Mas alguns dos contatos parecem ter ocorrido durante a presidência de Donald Trump sobre o acordo entre os Estados Unidos e a civilização extraterrestre. Azred disse que queria trabalhar com agentes americanos para estudar a estrutura do universo. Os alienígenas pediram para não anunciar que estão aqui porque a humanidade ainda não está pronta. Diz Agit ao jornal hebraico Ayod Aharonot. Trump estava prestes a revelar a existência extraterrestre, mas a Federação Galáctica disse a ele e espere que as pessoas se acalmem primeiro. Espere que as pessoas se acalmem primeiro. Eles não querem causar histria em massa. Eles primeiro querem que sejamos sensatos e compreensíveis. Eles têm esperado que a humanidade evolua e alcance um estágio em que geralmente entendemos o que são o espaço e as espaçonaves. Existe um acordo entre o governo dos Estados Unidos e estes tais alienígenas. Eles assinaram um contrato connosco para fazer experimentos aqui. Eles também estão investigando e tentando entender toda a estrutura do universo e não querem e nós e nos querem como ajudantes. Só eles querem que as pessoas já que sejam ajudantes deles. Existe uma base subterránea nas profundezas de Marte onde estão os seus representantes e também nossos astronautas americanos. Embora já tenha decidido revelar toda esta informação, ele está convencido de que a opinião pública não vai acreditar. Se eu tivesse pensado no que estou dizendo hoje, cinco anos atrás, teria sido hospitalizado, continuou ele a dizer ao jornal irgeralense. Em todos os lugares que eu ia na academia, com isso eles falavam, o cara perdeu a cabeça. Eu não tenho nada a perder. Recebi meus títulos e prémios. Sou respeitado nas universidades do exterior, onde a tendência também está me dando. Ejad até escreveu um livro em que descreve como os helenígenes evitaram desastres nucleares na Terra. O livro é intitulado O Universo Além do Horizonte. Conversa com o professor Ayn Ejad, como chefe da Diretoria Especial do Ministério da Defesa de Israel, Ejad ajudou a lançar satélites e espiões para fornecer vigilância para o Irã. Quando ele se aposentou em 2011, a mídia israelita o descreveu como o pai do programa de satélite de Israel. Mas depois de deixar o seu posto no Ministério da Defesa, ele se voltou para o que realmente lhe interessava, os alienígenas. No seu livro, ele descreve UFOs e várias teorias sobre sua natureza, propósito e origem. Como podemos ver, outro alto funcionário do governo revela contatos com civilizações extraterrestres. E vejam só qual é a foto que eles metem aqui. E isto já foi revelado num filme, meus irmãos. Vejam só o contato com os extraterrestres e a humanidade. Quer você acreditar ou não, nós de EMP dizemos que 2020 seria o primeiro contato. Olha, graças a Deus, 2020 está acabando, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, mas é que vai acontecer a grande revelação. Desde o ano passado, e as declarações de Azure confirmam isso, também coincido com outras informações recentes relacionadas a Trump, a intenção de que ele desclassificasse arquivos de inteligência sobre muitos assuntos delicados, incluindo OVNIs, antes de deixar a Casa Branca. E a verdade é que o atual presidente dos Estados Unidos ameaça iniciar a grande revelação, se não atingisse o seu objetivo de manter a presidencia. Lembre-se que Trump toqueu no assunto dos OVNIs em várias ocasiões. Ele falou sobre a área 51, durante uma entrevista com o seu filho, que lhe perguntou se o presidente pensaria em nos informar que havia extraterrestres, antes de ele terminar o seu mandato. A verdade é que não sabemos se Trump vai cumprir a sua ameaça de pressionar o botão vermelho ou não. Não, teremos que esperar até o dia 20 de janeiro de 2021. Quando termina o mandato do atual presidente? Vamos torcer para que ele não tenha o mesmo destino de John F. Kennedy, que tem que ter o mesmo na década de 1960, e que bateu as botas, irmãos. Ele não me pôs aí, mas nós sabemos o que é que aconteceu com o Kennedy. Aqui está essa informação. Eu talvez vevesse encontro aquilo que ele falou com o seu filho sobre isso, mas deve dizer uma coisa aos irmãos. A última cartada será a apresentação destes demônios à humanidade como sendo extraterrestres. Você está preparado? Prepare-se agora, meus queridos irmãos, porque tempos muito difíceis estão aqui. Que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador, dos Sábios e da Terra. Tchau, tchau.